Fala galera da Green Club, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui para mais um vídeo E continuando aquela série de vídeos para iniciantes Volto eu mais uma vez aqui para trazer mais um vídeo mais técnico para vocês Que não se aplica somente a iniciantes Porque o vídeo de hoje também traz umas técnicas diferentes de preparo Para quem está querendo fazer algumas coisas, fazer alguns preparos diferentes para o Arguine Beleza galera? Então vamos lá Na primeira imagem vocês vão ver Eu estou usando estes rochas aí Um tradicional, um BR-Made e um BR-Made Octa E estou usando como referência Não que seja obrigatório usar esse fumo Mas eu estou usando como referência o fumo Mizu Mizu, assim como a Nakla, ela tem a característica de ser um fumo praticamente um pouco mais seco Então para fumos mais secos é possível você utilizar, como eu vou mostrar agora O Rocha tradicional também para fazer esse método de preparo diferente O que eu vou estar trazendo para vocês hoje é a diferença entre pack normal, overpack e underpack Beleza galera? Então para começar, no Rocha tradicional vocês podem perceber Eu fiz um método de preparo no overpack Porque eu costumo fazer bastante overpack no Rocha tradicional mesmo Porque no Rocha tradicional não tem necessidade de prensar É bem mais tranquilo de fazer, é só soltar o fumo Eu vou deixar no link da descrição do vídeo O link para o vídeo que eu fiz com o Nelson sobre o Nagri de Madeira Que eu explico bem também sobre o overpack Então é o seguinte O Rocha tradicional tem uma característica bem diferente Que ele não tem pino central Ele tem os furos na parte de baixo dele Isso faz com que você consiga ter um overpack mais uniforme O que significa um overpack mais uniforme? É o seguinte Você vai ter a queima total do fumo sem ter nada sobrando por baixo Depois do término da sessão Então por isso que eu costumo usar o Rocha tradicional para overpack A furação do Rocha tradicional Como eu falei no vídeo do Nagri de Madeira É da seguinte maneira São poucos furos porque isso intensifica o calor no fumo E como o fumo está mais solto Ele queima uniformemente Tranquilo? Vamos para o overpack no BR Mediokta Por que overpack no BR Mediokta? Porque por ele ser um Rocha um pouco mais fundo É possível também fazer o overpack sem travar o fluxo Sem fazer com que ele dê aquela queimada forte Porque é o seguinte Como você tem o Rocha Funnel Não precisa ser exatamente o BR Mediokta Tem opções também Tem o BR Medi Prime Tem o Funnel Chinês para quem está começando Que é um Rocha barato O Funnel Chinês fundo também é uma opção Você pode fazer o overpack da seguinte maneira Você enche o Rocha de Fumo Bota bastante E para não fazer Muita gente se preocupa muito com fluxo A pessoa tem medo de travar o fluxo Não sei o que lá Quando tem muito fumo O que acontece? Você prensa O overpack no Rocha de Funnel Tem essa diferenciação Você prensa ele E quando você prensa A furação se faz da seguinte maneira Você bota muito furo grande nas bordas Bem próximo às bordas E quando vai se aproximando do pino central Você só completa com furos pequenos Por que? Ao contrário do Rocha tradicional Não vai ter a queima uniforme Se fizer só pouco furo Então você tem que intensificar Pelo fato de que o fumo está bem prensado Beleza galera? Então como o fumo está mais prensado Precisa de mais furos Ele vai dar mais calor E daí consequentemente Também vai queimar mais o uniforme Eu não tenho preferência por fazer Overpack em Rocha e Funnel Eu prefiro bastante fazer no Rocha tradicional Lembrando que o overpack que eu faço Não é o overpack que muita gente vê por aí Eu faço um overpack mais moderado Eu não costumo fazer aquele overpack Com muito, muito, muito fumo Vamos lá Para quem quer economia Isso é uma coisa importante também Para quem quer economia Faz um método chamado underpack E esse underpack eu costumo fazer Quando eu não quero gastar muito fumo Ou quando eu não quero fazer uma sessão muito longa Que por sinal Eu vou deixar também na descrição do vídeo O link para o vídeo do Wilson Que ele fez Sobre sessões econômicas Ele tem lá a questão de valores De gastos que foram utilizados Na sessão Durante o preparo Durante a duração inteira Entendeu? Ele tem vários aspectos bem técnicos lá Que são bem interessantes Então eu vou deixar aí embaixo também E a questão do underpack É esse esquema Se você não quer gastar muito fumo Se você quer fazer uma sessão mais curta Para fumar sozinho Então ele é bem válido E eu uso o underpack Da seguinte forma No BRMade comum Vocês estão vendo a imagem agora No BRMade normal Primeira edição do BRMade que saiu É bem pouquíssimo fumo mesmo O que caracteriza o underpack? Vocês também podem fazer no host fundo Sem problema algum Mas eu costumo fazer nesse Então eu deixei a imagem só do BRMade normal Mas o que é importante vocês analisarem? Que na questão do underpack O fumo fica abaixo da borda E também um pouco abaixo do pino central E o fumo é bem solto No caso do underpack Se você não está acostumado ainda com o tipo de fumo Se você está achando o fumo muito forte Ele está queimando muito rápido Tentando o underpack Gasta menos carvão Também gasta menos fumo E você consegue ter um controle melhor de calor Durante a sessão Beleza? E agora para diferenciar esses dois Eu vou deixar a foto Do método normal Que é o método comum Que eu uso Em diversas sessões minhas Eu não costumo utilizar o roche tradicional Para método normal Então o regular pack Ou seja O preparo comum Eu costumo fazer ele sempre em roches fundo Como eu estou deixando a imagem do 2BRMade Vocês podem perceber O fumo está abaixo da borda E na mesma linha do pino central Que consequentemente O pino central é sempre mais baixo da borda Em relação a furação Tanto para o underpack Quanto para o pack normal Eu faço a furação padrão São furos circulares Maiores Menores E furos Bem distribuídos Beleza galera? Então é isso Foi uma review Aliás um vídeo bem mais técnico Um vídeo um pouco mais Algumas pessoas podem considerar chato Mas é uma coisa bem importante Para quem está procurando Novas maneiras de preparo Para quem está começando Para aprender Que existem 3 maneiras de preparo Beleza galera? E só para avisar também O método que eu faço Não é que seja o método perfeito Não é que seja o método do jeito certo Beleza galera? Então é isso Um abraço para vocês Valeu E até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 O que é isso?